E gradativamente, a Secretaria de Saúde pretende retomar o atendimento normal em unidades que foram transformadas em referências exclusivas para casos de Covid-19 e gripe. Na semana que vem, o pronto atendimento do Jardim Leonor, na Zona Oeste de Londrina, vai passar pela mudança. Dados da Secretaria de Saúde mostram que o índice de transmissão do coronavírus em Londrina está em queda há duas semanas, registrando uma taxa de 1,28. A positividade de casos também caiu e está em 33,1%. No último boletim, foram 572 novos casos confirmados. Precisa destacar que é um processo dinâmico e que o comportamento social está envolvido diretamente nisso. O que eu quero dizer é como as pessoas vão assimilar, receber essa notícia, até mesmo por conta do feriado do carnaval e toda a repercussão e o impacto desse feriado de carnaval, se houverem os excessos que, infelizmente, acabou acontecendo no final do ano, nós temos aí todos os ingredientes para que nos próximos dias essa desaceleração se transforme novamente numa aceleração e é o que a gente não quer. A consequência foi uma queda na procura por atendimento nas unidades de síndromes respiratórias. Com a baixa procura por atendimento nessas unidades, a Secretaria de Saúde vai reorganizar a rede de atendimento. Quem estiver com sintomas de doenças respiratórias de sábado até terça de carnaval, poderá procurar somente o pronto atendimento do Leonor ou a UPA Sabará. Dia 2 de março, o pronto atendimento do Leonor deixa de atender somente casos de síndromes respiratórias e volta ao atendimento normal. No dia 7 de março, será a vez da UBS do Guanabara e da Vila Ricardo. Ficando para atendimento exclusivo de síndromes respiratórias somente a UPA Sabará, a UBS do Chefe Newton na Zona Norte e a UBS da Vila Casoni. Se inscreva no canal.